Dois anos e meio depois da CNN ter entrado no ar, agora o canal passa por uma reformulação. Eles mandaram um comunicado para a redação inteira, inclusive, falando que estão se adequando ao novo momento econômico do país. Mas assim, a CNN é um canal que começou muito grande, não é um canal que foi crescendo. Então provavelmente cresceu inflado e agora está passando por cortes gigantes. Além de apresentadores, que a gente já vai descontar quais são, foram demitidos vários repórteres, produtores e também o escritório do Rio de Janeiro foi fechado. Entre os apresentadores demitidos, temos Monalisa Perrone, Sidney Rezende, a Danúbia Braga, que era uma videorepórter. Não acredito! Pois é, a Marcela Raal e agora eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp mais dois nomes. Glória Vanik e Kenzo Machida também foram demitidos. O que chama a atenção é que alguns desses apresentadores, caso da Monalisa Perrone e da Glória Vanik, eles deixaram a Globo, elas deixaram a Globo para assinar com a CNN e agora foram dispensadas no que se chama de um passaralho. A real é que a CNN não cresceu com seu público. Ela começou muito grande confiando numa marca internacional, mas que não era conhecida de todo brasileiro. Não era só sobre a marca, era sobre o trabalho. Nesse sentido, ela vai se aproximar um pouco mais das coberturas da Jovem Pan, que são feitas em casa, são feitas de maneira caseira. A CNN chegou a perder para a Jovem Pan em alguns momentos, com a chegada do canal, mas também nunca chegou a ameaçar a Globo News de fato. Foram raros os momentos em que a CNN ficou à frente do canal de notícias da Globo. Então, além de tudo, ela precisa acordar para a sua concorrência. Acho que esse é o momento da CNN se reinventar. Tem mais informações sobre isso em Splash, mas tem também lá na minha coluna, lá no wall. Dá uma olhadinha.